Nossa, só assim já tá muito bom. Tá sujo, meu dente? Não ser chefe, de novo com a Paty e a Lu. Bom, acho que fez sucesso, hein, meu carbonara? Ela me chamou de novo pra ensinar o brigadeiro? É verdade. Brigadeiro vegano. Pra quem não conhece, ela é uma chefe. Eu não sou chefe, eu sou cozinheira vegana. Essa história de ter que ser chefe não tá com nada. Bom, regra número um, copo cheio. Drink. Então vai dar um Long Island Ice Tea, bem chique. Maravilhoso. A base será uma pasta de castanha. Tá. Hoje em dia você encontra com muita facilidade também pasta de todos os tipos de nuts. Então essa pasta é zero açúcar, tá? Se a sua tiver açúcar, daí você vai ter que reduzir um pouco na quantidade do açúcar de coco. Os ingredientes estão aqui na descrição. E aproveita e se inscreve no canal. Então... Açúcar de coco, castanha de caju. O que que é isso? Aqui tem uma colherinha de sopa de manteiga de cacau. E, obviamente, cacau. Cacau 100%. Tem que ser cacau? Pode usar nescau, pode usar chocolate em pó. Pode usar. Você pode utilizar o que você tiver em casa. Se você usar um todinho, que já é super adocicado, você vai colocar menos açúcar. Perfeito. Doce sem sal, não é a mesma coisa. Vai realçar mais o sabor. Então você usa menos açúcar quando você coloca sal. Nossa, eu não sabia disso. Já deu uma velodadinha. A gente vai dar mais um chacoalhão. E, gente... É só isso? Aí põe na panela, né? Aí põe na panela? É. E é isso, minha gente. Tá pronto. Nossa, o meu tosinho já tá muito bom. Tá sujo o meu dente? Tá. Uau, que lindo! Amei! Gostou, né? Mais uma receita com a Pathy. Quem não viu o Carbonara Vegano, clica aqui. Assista e faz nozeal. É uma delícia. Muito. Ficou bom? Ficou ótimo. Pra ficar melhor ainda, se inscreve no canal. Beijo. Até a próxima. Mua! Tchau.